O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Alto Matoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa tarde, webespectadores. Hoje é dia 8 de maio de 2017, hoje é segunda-feira. Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Jornal de Itajubá aqui pela TV Itajubá e também estamos ao vivo no canal da TV Itajubá no Facebook. Vamos aos destaques da edição de hoje. Patrícia Constante conta histórias para o grupo de escoteiros de Itajubá e rodovias que cortam o sul de Minas concentram 26% dos radares no estado. E nós vamos receber hoje uma missionária da Igreja Presbiteriana Renovada, que vai falar sobre o seu trabalho voluntário que vem desenvolvendo aqui em Itajubá. Aguardem instantes, estaremos de volta. E é isso aí, webespectadores, do Jornal de Itajubá. Hoje nós estamos recebendo a Gessilda, ela que é missionária voluntária da Igreja Presbiteriana Renovada. Então ela desenvolve um trabalho voluntário e ela vai explicar aí para vocês aí, webespectadores, como é que funciona esse trabalho. Bom dia, Gessilda. Bom dia. Fala para nós aí sobre o seu trabalho aí que você desenvolve. É, o meu trabalho é assim, é de assistência social voluntária, né, eu faço a obra missionária voluntária, eu faço mesmo por amor a Cristo, por amor ao próximo, né, que nós temos que ter os sete dons espirituais de Deus, nós que somos evangélicos, não só os evangélicos, toda a humanidade, né. E eu já venho há 20 anos fazendo esse trabalho social, que é da assistência social, recadando alimento. Eu uso essa prancheta, né, vocês podem ver que aqui está escrito que é para a gente recadar alimento, está aqui o nome da igreja, o nome do pastor, né, o Tom Magnus, que ele assinou, aprovou. A gente recada muitos alimentos, monta a cesta básica e dá para as pessoas carentes, independente de religião, independente de igreja. E eu venho fazendo já essa obra, então, como eu disse, há 25 anos, há 20 anos, 25 por aí, e há 7 anos, de lá para cá, eu já venho fazendo diferente. Eu pego a conta da pessoa que está mesmo necessitada, investigo a vida das pessoas que estão mesmo necessitadas, aí eu pego a conta delas de água, saio de loja em loja batendo, né, de loja em loja pedindo, um dá um real, dá cinco, dá dez, pago aquela conta aí, já pego a conta de outro, aí já consigo um gás para um, uma cesta básica para outro. É muita gente que eu ajudo, né, gente da Capitinga, gente até mesmo de Piranguim, né, nós estamos aqui em Itajubá, gente de Santa Rita, de Piranguim, de Maria da Fé, pessoas, né. E esse trabalho que você faz é constante, todos os dias? Não, não, assim, uma vez na semana, às vezes eu saio três vezes na semana, às vezes eu encarrero, eu saio de mês em mês, quase todo mês, eu entro dentro de supermercado, eu abordo as pessoas, falam, você pode doar um litro de leite, uma pessoa está muito precisando, é criança, precisa do leite, pessoa doa dois litros, aí eu chego na outra pessoa, tem criança, será que você pode doar? Explico a situação, doa um bolacha, pessoa dá o dinheiro, toma, compra bolacha, leva lá para essa criança. E a gente, uma vez eu saí, né, que eu moro ali em frente à Valônia, e eu andei a pé, porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus, o dinheiro que eu tinha não podia mexer, que não era meu, porque eu pedi para ajudar o próximo. Então eu fui lá na Capitinga e levei para a pessoa lá na Capitinga, né, que é uma senhora que está lutando pelo pão de cada dia, com essa crise de desemprego, né, ela tem duas crianças e o marido dela é desempregado, e ela pediu uma ajuda, eu fiz o que pude, né, eu fui lá levar o dano alinho das crianças, conseguir danone, conseguir bolacha, conseguir leite, e deu para ajudar três crianças, né, na verdade deu para ajudar quatro crianças, que é duas dessa senhora que eu fui lá na Capitinga, mas duas de outros lugares. Independente de igreja ou religião, eu ajudo mesmo, eu gosto de ajudar. E qual que é a reação das pessoas quando a senhora chega com ajuda lá? Ah, eles se emocionam, uns choram, uns, né, falam, ó, eu tenho sem palavras, só Deus pode te ajudar, só Deus pode te retribuir, eu falei, não, é meu trabalho, eu gosto de fazer, porque eu sinto bem fazendo isso, até porque eu também tive 70% do meu corpo queimado, e quando eu precisei, muitas gente me ajudaram, eu penso assim, eu não posso me desforçar de ajudar o meu próximo, quando eu precisei, muitos me ajudaram. Então eu vou atrás, eu vou à luta, eu ajudo mesmo, porque no momento mais difícil trouxeram para mim a cesta básica, fiquei, né, três meses internada, três meses e meio, quando cheguei em casa, estava todo queimado, podia andar, tinha que fazer fisioterapia para andar, com o corpo todo queimado, pessoas traziam para mim cesta básica, pessoas traziam para mim dinheiro, trazia alimento, trazia leite, pão, dando ranchinho ali do passeio de milho, me ajudou muito. Então eu penso assim, por que eu vou me desforçar de ajudar o meu próximo? Quando eu precisei, muitos me ajudaram. Então eu gosto de fazer a obra, eu sinto feliz quando a pessoa, eu vejo o sorriso da pessoa, lágrima nos olhos das pessoas, me agradecendo, eu fico feliz com isso, eu sinto bem fazendo a bondade para o próximo. Ok, então vocês aí, webespectadores aí, que estão nos assistindo, e são muitos, né, aí pela internet, pelo mundo afora, né, não só Itajubá, ajude aqui a dona Gessilda a ajudar as pessoas, e eu vou até pedir para ela deixar um contato, um telefone, não sei se ela vai querer deixar um telefone, ou um endereço, né, fica à vontade, Gessilda. Eu vou deixar o meu telefone com vocês, se vocês tiverem alguma coisa para doar, a gente no momento está precisando de um colchão d'água, um senhor, lá está Capitinho, tem 80 anos, está precisando de um colchão d'água, tem uma senhora também que está precisando de um colchão caixa de ovos, se você estiver aí escutando, por favor, gente, ajuda, entra em contato comigo, ajuda a gente aqui para a gente poder conseguir esse colchão d'água, o colchão caixa de ovos, né, para essas pessoas que precisam. Então, se vocês puderem entrar em contato comigo, é 987-23-4694. 987-23-4694. É o meu celular, vocês entram em contato comigo, para a gente estar aí ajudando as pessoas, porque se eu ajudo a pessoa, eu conto é com a ajuda de quem? Dos lojistas, né, dos empresários aí que eu vou atrás, quer dizer, eu só faço pedir quem adora mesmo as verbas, e as pessoas vão doando um pouquinho do um, um pouquinho do outro, um pouquinho do outro, eles vão doando, daqui a pouco a gente faz ali uma cesta base, dá até para pagar um gás, dois gás para duas famílias, e assim, é um trabalho, eu gosto de fazer esse trabalho, eu sinto bem com isso. Sem dúvida, é um trabalho nobre, né, e de ajuda a todos, e parabéns, viu, Gessilda, por esse trabalho, né, nobre. É, a gente tem ali a credencial, a credencial da nossa igreja, a gente tem o põe aqui, né, aí eu mostro a panfleta, as pessoas lêem direitinho, aí dá mais crédito, e muitas das vezes, eu já saí com a própria pessoa, né, falei assim, ó, vamos lá, vamos pedir, que as pessoas já não acreditam mais no que eu falo, se você for comigo, as pessoas acreditam, e pessoas que davam só cinco para mim, ou só dois, quando viu a pessoa do meu lado, olhou na cara da pessoa, deu cinquenta, outros deu trinta, outros deu vinte, pessoas que para mim só davam dois reais, por quê? Porque muitos não acreditam no que eu falo, achando que é para outra coisa, vou desvirar a verba para outras coisas, não me conhece, né, aí eu levo a própria pessoa, a pessoa dá mais, a pessoa consegue até mesmo, pagar até mesmo o aluguel. Exatamente, então, vocês puderam ver, né, através aqui do jornal de Itajubá, mais uma pessoa aí que ajuda na sociedade, né, e então ajude, também a gente ajuda a ajudar as pessoas. TV Itajubá, jornal de Itajubá, aí é com alcance mundial. Vamos continuar com as notícias do nosso jornal. E no último sábado, a TV Itajubá esteve no horto florestal da cidade, onde o grupo de escoteiros de Itajubá já teve a oportunidade de ter a ilustre presença da contadora de histórias, Patrícia Constante, a qual deixou encantados todos os participantes. Confiram um trecho da matéria. Nós estamos aqui no grupo de escoteiros de Itajubá, e o Michel, né, que é o chefe do grupo de escoteiros de Itajubá, convidou a Patrícia Constante para poder contar histórias aqui para a criançada, para os escoteiros. Nós vamos conversar com ela um pouquinho, e ela vai falar para nós qual a história que ela contou para eles. Oi, Patrícia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Eu contei duas histórias antigas. Eu aproveitei para contar a história do Macaco e da Viola, que é uma história que foi resgatada de um repertório muito antigo, realmente. Foi uma escritora brasileira que trouxe várias histórias do passado, aí das vozes, enfim, histórias muito antigas. E são histórias muito interessantes, então eu quis trazer essa história para as crianças conhecerem um pouco e valorizarem, principalmente, a história antiga, né? As crianças gostam muito das coisas da televisão, e elas precisam também saber que existem, né, no passado, muitas histórias boas, né? Quando ela entrou, ela sentou na cadeira e falava assim, isso sim que é música! Que delícia! Músicas do meu passado, de quando eu era criança, eu sabia todas as músicas, e o Lico lá escondido atrás do armário, quando, de repente, ele apareceu a cabecinha dele sem querer, e ela falou, menino, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo na minha cozinha? Ele falou, ah, dona Antônia, eu vi... De serem contadas. Depois eu contei uma história que é um pouquinho mais recente, quem quer lamber panelas, também de uma escritora brasileira, que fala sobre comer, né, que é uma coisa que todo mundo gosta, e as crianças sempre vão achar que a cozinheira é uma bruxa, que a cozinha tem isso, né, de preparar receitas e tal, então parece que é uma bruxaria também a cozinha, então eu trouxe mais para divertir essa história. Ok, e o que eu percebi também, o que acho que encanta muito as crianças, né, é o fato de você cantar durante a história, não é isso? Isso! Música Eu tenho as histórias que são feitas mais para eventos como o que aconteceu hoje Que eu gosto de colocar músicas no meio E por acaso a segunda história são músicas Ela envolve músicas antigas, são cantigas de roda Coisas assim que a gente aprende desde criança Brinca no quintal com essas músicas Então essa história é interessante porque ela traz as músicas de roda Que é uma coisa também que está sendo esquecida ultimamente Mas a gente procura com o trabalho trazer de volta E para que as crianças não esqueçam dessas histórias Então eu gosto muito de trabalhar com música também Porque eu acho que envolve bastante a criança na hora da contação de histórias E assistam a seguir Quatro pessoas ficam feridas após vancapotar na BR-146 Na entrada de Poços de Caldas E rodovias que cortam o sul de Minas concentram 26% dos radares no estado Após o intervalo comercial estaremos de volta com o Jornal da Itajubá O posto da Sociedade dos Motoristas está há 61 anos no mercado Oferecendo combustíveis confiáveis para seu veículo Temos o diesel S10, gasolina aditivada, comum e etanol Além dos produtos com a qualidade Shell Com preço justo e bom atendimento Aberto 24 horas de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite Venha conferir Avenida Pave Lourenço da Costa Número 409 Bairro São Sebastião Telefone 3622 4621 E pelo menos quatro pessoas ficaram feridas após a van em que elas estavam Capotar na BR-146 na entrada de Poços de Caldas Na madrugada deste domingo De acordo com a Polícia Rodoviária Federal O grupo voltava de uma festa em Alfenas E o motorista disse ter dormido ao volante Ainda conforme os policiais, 16 pessoas estavam na van Sendo 15 passageiros e um motorista Uma mulher que estava sem o cinto de segurança Foi jogada para fora do veículo e sofreu ferimentos graves Os outros três feridos tiveram apenas lesões leves Todos foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para hospitais da cidade A Polícia Rodoviária Federal informou ainda que o motorista foi submetido a um teste de bafômetro Com resultado negativo Ele não ficou ferido E mais 13 radares vão começar a multar em rodovias estaduais que cortam o sul de Minas a partir desta terça-feira Com essa nova etapa do plano de monitoramento de estradas mineiras Conduzido pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem O DEER A região vai passar a concentrar 26% dos equipamentos de fiscalização eletrônica instalados no estado Desde setembro de 2016 já são 280 radares em operação As radovias estaduais tiveram os radares desligados em novembro de 2014 Quando o processo licitatório para a contratação de nova empresa gestora Foi questionado pelo Tribunal de Contas do Estado Mas há sete meses a situação foi resolvida e o monitoramento de velocidade foi retomado Segundo o Departamento, a meta é que 393 equipamentos fixos e 13 móveis Entrem em operação até o final de 2017 Um aumento de 63,7% em relação ao número que existia em 2014 Além disso, 30% dos radares possuem um leitor automático De placas que devem dar à polícia maior facilidade na checagem da situação dos veículos Especialmente no combate a casos de roubo e cronagem Na região, o serviço atende até o momento 36 cidades Somente Poços de Caldas, por exemplo, possui 13 radares em pontos da BR-267 Da LMG-877 e a LMG-880 A partir desta terça-feira, a fiscalização por radar começa a valer nos seguintes trechos Que passam pelas cidades de Juruáia em Minas Gerais, Guaxupé, Muzambinho e Itanhandu São Sebastião do Paraíso, Passos e Claraval Outras 28 cidades receberam os equipamentos em outras etapas E assistam a seguir Participante do Enem que pedir atendimento especial terá que enviar laudo médico Investigado, ministro relata caso de empreiteiras no TCU Após o intervalo comercial, estaremos de volta com o jornal de Itajubá Se o seu carro está com defeito, leve imediatamente para a oficina e autopeças BJ Lá eles consertam desde o seu carro de passeio até o seu caminhão e trator E se precisar de guincho, eles atendem durante 24 horas Oficina e Autopeças BJ, fica na Avenida Poços de Caldas, número 80, no Distrito Industrial de Itajubá E o telefone é 3623-1400 E os candidatos ao Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio Que solicitarem algum atendimento especializado ou específico Além da isenção da taxa do exame Deverão estar atentos aos documentos comprobatórios Este ano serão exigidos laudos médicos, além de outras informações Como o NIS, que é o Número de Identificação Social Que comprove que o participante integra o CADÚNICO Que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal Na sessão Recursos, o candidato informa se necessita de atendimento especializado Ou específico para fazer a prova O atendimento especializado é concedido àqueles que comprovarem Por informação do Código DECIDE Que é a classificação internacional de doenças E inserção de laudo médico Condições de autismo Baixa visão Cegueira Deficiência física Deficiência intelectual mental Déficit de atenção Descalculia Dislexia Surdez Deficiência auditiva Surdocegueira E visão monocular Já o atendimento específico é garantido a gestantes Lactantes Idosos Estudantes em classe hospitalar E a partir de 2017 As outras condições específicas Para as quais deverá ser informado o CID Entram nessa nova categoria Algumas doenças que demandam algum tipo de atendimento específico Um exemplo são os participantes Os participantes diabéticos que usem bomba de insulina Para se beneficiar das opções de classe hospitalar O participante deve anexar uma autorização do hospital Para aplicação da prova em suas dependências Aqueles que solicitarem atendimento por outra situação específica Deverão informar o CID Os laudos devem estar em formato PDF PNG e JPG Atualmente o INEP disponibiliza guia intérprete Tradutor intérprete de libras Leitura labial Prova ampliada Prova em braile Prova super ampliada Auxílio para leitura Auxílio para transcrição Entre outros mecanismos para promover a acessibilidade Nesta edição Um novo recurso vai auxiliar participantes com surdez e deficiência auditiva A prova em vídeo libras Oferecida em caráter experimental Participantes com surdez e deficiência auditiva Poderão selecionar apenas um tipo de REC Investigado na operação Lava Jato Por suposto recebimento de vantagens indevidas Da OAS e da Odebrecht O ministro Vital do Rego Continua a conduzir processos de interesse Das empreiteiras no TCU Em ao menos Cinco casos que avaliam Irregularidades em contratos Das empresas com a Petrobras E outros órgãos públicos Vital atua como Um relator com poder para determinar os rumos das auditorias E elaborar os votos que orientam os julgamentos A situação vem sendo questionada pelos próprios auditores E procuradores da Corte de Contas O ministro responde a dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal Por ter sido citado por empreiteiros e denatores da Lava Jato Como beneficiário de propinas Quando exercia o mandado de senador pelo PMDB da Paraíba E ele nega Uma das investigações abertas no ano passado Apura a suspeita de que o então congressista Cobrava pedágio de construtoras Para protegê-las na CPI Mista da Petrobras Que ele presidia em 2014 Antes de ser indicado para o TCU A acusação foi feita pelo ex-presidente da OAS José Adelmário Pinheiro E o Léo Pinheiro Em depoimento Léo Pinheiro disse ter pago Como contrapartida 1,5 milhão de reais em caixa 2 a Vital Em sua campanha para o governo do Paraíba em 2014 O empresário entregou notas fiscais dos supostos repasses O ex-presidente da Andrade Gutierrez Otávio Marques de Azevedo Também disse ter tratado de pagamentos com Vital No mês passado O relator da Lava Jato no Supremo O ministro Edson Fachin Autorizou um novo inquérito contra Vital Com base em depoimento de delatores da Odebrecht Ele foi citado como um dos beneficiários De 10 milhões de reais Em vantagens indevidas Supostamente solicitadas pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado Que também fez acordo de colaboração O ex-senador, segundo o delator Recebeu 350 mil reais No TCU Vital figura como relator De tomada de contas especial Que apura superfaturamento Em contratos de 825 milhões de dólares Firmado entre a Petrobras E a Odebrecht em 2010 Com o objetivo de executar serviços em refinarias E outras unidades da estatal Localizadas em nove países O ministro também é o responsável por outro processo Que fiscaliza as obras de modernização E adequação da REVAP Que é a refinaria do Vale do Paraíba Em São José dos Campos A Odebrecht Integrou o consórcio responsável pelo empreendimento De 804 milhões de reais Os dois contratos são citados Na delação da empreiteira como objetos de corrupção Vital também é relator De outros três processos Em que a OAS É parte interessada Eles apuram possíveis irregularidades Em obras no aeroporto de Congonhas E trechos do arco metropolitano do Rio Embora figure como responsável Por esses cinco casos Desde setembro do ano passado O ministro já se declarou impedido Em plenário Em ao menos três julgamentos De interesse da OAS Esses casos não estavam Sob relatoria dele Para entidades que representam auditores E procuradores do TCU A situação do ministro denota conflito de interesses Uma vez que ele é investigado Por receber pagamento ilegais De empreiteiras Que ele está apto a julgar Advogados de cinco construtoras Entre elas Andrade Gutierrez e Aingevix Chegaram a arguir A suspeição e o impedimento de Vital Numa auditoria sobre a Comperge Que é o complexo petroquímico do Rio de Janeiro Com argumento de que Sua imparcialidade estaria em cheque O plenário julgou o caso no mês passado E considerou as alegações improcedentes Seguindo o voto do relator Haroldo Cedras Os ministros acolheram os argumentos de Vital Entre eles o de que Não fora levado aos autos Abre aspas Qualquer elemento concreto capaz de Demonstrar Fecha aspas Seu interesse no julgamento do caso Que não envolve a OAS E o Odebrecht Cedras é pai de Tiago Cedras Advogado investigado na Lava Jato Em nota de dezembro do ano passado A Ampcom Que é a Associação Nacional do Ministério Público de Contas Pediu que o ministro se afastasse Que o ministro se afastasse Não só dos casos relacionados à OAS E ao Odebrecht Mas de todos os que dizem respeito à Petrobras A Associação da Aude TCU Que é a Auditoria de Controle Externo do TCU Também pediu que Vital E outros ministros investigados Deixem de julgar processos da Petrobras Da Eletrobras E das empreiteiras Até que os inquéritos sejam concluídos O presidente da Aude TCU A presidente, né A Luciene Pereira Diz que os ministros da corte atuam como juízes E tem as mesmas prerrogativas E impedimentos dos integrantes Do Supremo Tribunal de Justiça Para ela também são aplicáveis a eles Os preceitos éticos da magistratura Que impõe conduta Que contribua para fundar A confiança da sociedade nos julgamentos E agora vamos aos dados econômicos de hoje O dólar entrou esta manhã com alta de 0,02% E foi contada a R$ 3,17 Enquanto que o euro Sofreu queda de 0,38% E foi contada a R$ 3,48 E agora vamos conferir a previsão do tempo Para amanhã aqui em Itajubá e região Então amanhã em Itajubá Deve amanhecer sol Com neboeiro ao amanhecer E as nuvens aumentam no decorrer do dia As temperaturas variam com mínima de 10 graus E a máxima prevista é 27 graus Neste momento Aqui em Itajubá Está fazendo 20 graus E a umidade relativa do ar está a 83% E este foi o Jornal de Itajubá Este jornal que você assiste todos os dias Esta TV que você assiste todos os dias A TV Itajubá é isso E muito mais graças a você O web espectador Que está aí nos assistindo todos os dias Está nos prestigiando todos os dias Aqui vai o nosso muito obrigado pela audiência A TV Itajubá é uma web TV E portanto ela pega em qualquer mídia ligada à internet Por exemplo, se você tiver um smartphone Baixe o aplicativo do smartphone Que é este aqui, a TV Itajubá Aí você vai assistir no seu aparelho de smartphone Você também pode assistir no computador No tablet É só colocar o nosso site Ou pergunte para o Google Põe o nome TV Itajubá Que o Google acha rapidinho para você Também pega nas Smart TVs Olha só, as Smart TVs são essas TVs inteligentes Que nós temos Que nós compramos hoje, né? Então a Smart TV, além de pegar os canais normais De VHF, UHF, satélite Ela também pega a internet E por pegar a internet Pega a TV Itajubá É só você entrar lá no navegador Da sua Smart TV e colocar o nosso site O site é muito fácil www.tvitajubá.com.br Aí sim você vai assistir lá no conforto Da sala da sua casa A TV Itajubá E a TV Itajubá tem um monte de programação Tem bastante programas E tudo que se produz na TV Itajubá Permanece na TV Itajubá Basta você usar o TV Itajubá Play Fica nesse cantinho aqui, ó Basta você clicar aqui, ó Aí aparece uma lista de todos os programas De toda a programação Se você estiver no jornal Aparecem todos os jornais Que foram produzidos Se você estiver no espaço Itajubá Em você clicando aqui no TV Itajubá Play Você vai ter todos os espaços Itajubá Que foram feitos até hoje E assim por diante Este recurso já existia há muito tempo Desde quando nós criamos a TV Itajubá Ele se chamava Máquina do Tempo Agora nós estamos mudando o nome de Máquina do Tempo Para TV Itajubá Play Para você não perder nada mais da TV Itajubá Você não precisa ficar ligado naquele horário Qualquer horário que você ligar a TV Itajubá Você tem condições de assistir Tudo que a TV Itajubá produz Ou já produziu Continue conosco A TV Itajubá é isso E muito mais graças a você Muito obrigado novamente pela audiência E lembre-se A TV Itajubá é uma TV de alcance mundial Boa tarde E até amanhã Jornal de Itajubá É um oferecimento de Alto Mato Escola Minas Gerais Alto índice de aprovação Música 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 Obrigado.